Ah, é mais caçoninho bom demais. Pera, esqueci de fazer a barba hoje. Então vou logo fazendo a barba para poder-me livrar logo disto. Pensando bem aço que vou fazer um pouco diferente minha barba hoje. Agora vou fazer minha barba e deixar da forma que eu gosto. Oh my God! Meu Deus, eu realmente fiquei bonito assim. Depois desta nénita, vem-me derrubar agora. Agora eu estou bem mais estiloso do que com barba, tenho certeza. Creio em Edu, mas que coisa horrenda. Nunca vi nada parecido na minha vida. Partiu, meu irmão. Se inscreve no GD1.